A Matrix simplesmente não gosta que as pessoas façam coisas por si mesmas e cuidem uns dos outros. O que a Matrix gosta é de deixar as pessoas dependentes dela. Dependentes de recursos, dependentes financeiramente, dependentes emocionalmente e dependentes espiritualmente. Porque sim, para algumas pessoas a Matrix vira sim uma religião. Nunca vai existir uma sociedade forte enquanto a Matrix controlar as pessoas. Ao menos enquanto as pessoas observarem a Matrix como algo superior a elas. Na catástrofe que nós estamos vivendo, nós já entendemos que é sim o povo pelo povo. Que o gaúcho entra na água para salvar pessoas e animais. E o resto do Brasil nos dá recursos e torce por nós. Enquanto que a Matrix ri da nossa cara, finge que nada está acontecendo e atrasa o processo. E assim como todo vilão, também tem um porta-voz. Que nesse caso, é um conjunto de porcos falantes. Mas o lado bom disso tudo é que eles estão começando a sentir medo da gente. Eu queria deixar um adendo para vocês que todas as pessoas que estão trabalhando aqui, 90% são civis. São pessoas da comunidade, são gaúchos, irmãos. A gente se uniu, a gente já é um povo muito unido, tá? Luiz Fernando, desculpa te interromper, a gente está com o repórter Tiago Helges. É exatamente assim que a Matrix tem que se sentir com relação a nós. Sentir medo. Sentir que não podem nos controlar. Sentir que eles não podem mentir para nós. Que eles não podem calar a nossa boca. E que nós vamos revidar. Compartilhe esse vídeo. Vamos lá.